Esta é a desbulhada da ZZ Top, mais uma Hilux que queríamos fazer uma revitalização total e brutal. Removido o radiador, olha o vazamento do motor, suspensão está quase no chão, parte de cubo, e olha só que interessante, a ZZ Top estava com graxa azul, com certeza o Marcelo, assistindo os vídeos, colocou esta graxa azul aí, mandou alguém engraxar. Vamos engraxar cubo, engraxar semi-eixo, trocar estas coifas, olha aí. Este diferencial, desmontar o diferencial, lavar por dentro, colocar óleo novo. Este cárter, vamos ver se a gente vai ter que trocar ele, ou arrumar esta porca aqui, colocar o chá original. Abrir o câmbio, coxinho de motor, pivô, vamos dar aquele talento geral aqui na caminhonete, Guilherme. Vai falar o seguinte, mais detalhes deste serviço, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gato Mecônica 4x4, Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais o BDA 4x4. BDA, o seu canal de cabanex, classe A, sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Guilherme, vamos começar agora o vídeo da revitalização da... Você lavou a mão? Senhoras e senhores, saudações, aqui quem... Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem... Olá, Léo Netão e o Miggi e vamos começar mais um BDA 4x4. Vocês viram aí que o Miggi já fez fatiguinha, você me derrubou de novo. Não! Agora eu tô preparado, agora você não me derruba. Você tá vendo? Aí depois você fala, aí ó, ele ia fazer fatiguinha isso aí, ó. Tá vendo? Aí ele fala que não faz fatiguinha. Não, mas dessa vez eu fiz, mas aquela outra vez eu não fiz. Fez também, você fez. Não, lembra, você disse no vídeo que foi a culpa, que é aquela hora, mas hoje foi a minha, a minha. E vamos começar a revitalização da Zizi Top. Beleza, guerreiros? Como vocês sabem, aquele período que a gente passou ali com o notebook deu problema, aí o que acontece? A introdução que eu tinha feito dela, perdi, né? Mas agora ainda bem que dá pra gente fazer novamente uma, certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá que vocês querem ver a caminhonete. Certamente que sim. Aí, guerreiros, Zizi Top, certo? Começando a revitalização total, vai ser nível iceberg, já tá feita a desbuliada. Falta a parte de acabamento, acessório, mangueiras. Você tá vendo? Olha aí. As mangueiras, reservatórios, a parte elétrica. A suspensão dianteira foi desmontada. A suspensão traseira foi removida. O câmbio tá ali que vocês estão vendo, certo? O motor já tá lá no suporte. E a gente vai começar aqui a grande organização da Zizi Top, guerreiros. A grande organização dela. Grande, aliás, a grande revitalização. E vocês perceberam que essa boina aí do comandante, ela tá disputada agora. Eu quero ela e o Miquelzá também. Aí, ó. Aí eu tive que... Como eu gravei o vídeo de sábado com ela ontem, inclusive eu gravei o vídeo de sábado do... Da... Da charmosa, guerreiros. Vocês viram o que aconteceu com a charmosa? Pois bem, aqui na Zizi Top não vai acontecer mais. Beleza? E aí eu falei, eu vou gravar o vídeo. Eu gravo a boina. E agora eu falo, não, hoje é minha vez. Aí teve que passar pro Miga e a boina. Beleza? Então, guerreiros. Começamos o serviço agora. A partir de agora, esse que é o grande vídeo da Zizi Top. E aqui na traseira tem um vídeo que eu gravei quando a carcaça tava ali montada ainda. Eu vou mostrar pra vocês aquele vídeo agora. Assiste o vídeo aí. Guerreiros, vocês sabem o que é isso aqui? Hã? Vídeo de sábado, tem que ser surtidão. E com o vídeo da Zizi Top. Esse é o diferencial traseiro da Zizi Top, guerreiros. Olha lá. Olha isso aqui, guerreiros. Olha, olha como é que tava. Eu acho que o Marcelo colocou um óleo novo nesse diferencial. Sabe por quê? Vocês tão vendo que tem um óleo novo aqui, ó. Meio esverdeado e um cinza no meio? Vocês tão vendo aí na tela? Então, esse cinza do meio aí, olha o velho que tava no carro. Ele ia ter trocado. E aí, talvez demorou a trocar na troca anterior. Aí ficou sujo assim, ó. Vamos fazer assim, vamos limpar aqui dentro. Vamos fazer o que nós fizemos na verdurão. Vamos tirar fora. E olha só, os defletores estão inteiros aqui na Zizi Top. Olha eles aí, ó. Olha o defletor encaixadinho aí, certo? Olha o defletor encaixadinho aqui. Desse lado aqui, deixa eu ver se eu consigo captar. Olha lá também. Show de bola, né, guerreiros? Olha só. Se você tinha ouvido a verdurão, você viu que esses defletores aqui, ó. Olha lá. Estavam quebrados. Geralmente, ou escapa na hora de encaixar, ou escapa a trepidação, enfim. Mas, dá, Zizi Top tá ok. Vamos tirar os dois fora, lavar. Lavar essa carcaça por dentro e por fora. Tira toda essa borra aí do diferencial. E trocar essas vedações totalmente. Beleza, guerreiros? Olha aí. Eita. É isso aí. Colocaram um silicone aqui vermelho, ó. Enfim. Olha só. Zizi Top tá aí. Estamos agarrados na areia dela, guerreiros. Estados da Zizi Top tá desmontando aí. Tamo mexendo, beleza? Show de bola, né? Show de bola. Vocês estão vendo a mãozinha aqui, né? Então, guerreiros, vocês viram aí, começamos o serviço da Iceberg, certo? E, claro, mais detalhes da Iceberg, da Zizi Top, tem os vídeos de sábado com os status e tudo. A da Iceberg também tem o vídeo, o grande vídeo dela e os vídeos de status que elas passaram, aquele recalque que teve que passar, a garantia e tudo. Beleza? Então, começamos o serviço aí e vamos agora, guerreiros, esse aqui é o grande vídeo da Zizi Top, o grande vídeo dela. E nisso... Espera aí. E aí, depois, esse é o grande vídeo dela e mais detalhes durante os sábados, até que ela fique pronta. Beleza? Sou de bola, guerreiros? Então, é isso aí. Agora, a gente está começando. Começando não, né? Já está desboiado. Agora, começa a trocar peça, a lavar, enfim. Beleza? Vamos lá, então. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos mandar a Zizi Top para a pintura. Olha lá. Toda desmontada. Certo? O aparelho do Domingo está ali fazendo aquela vistoria das peças. Olha só a concentração. Olha o profissionalismo. Deixa eu olhar. Olha como ele está olhando, inspecionando o que vai ser preciso fazer para fazer a melhor experiência para o Marcelo. Olha aí. Olha como ele manja. Olha só. Você é profissional mesmo, hein? Olha só. Sensacional, né? E eles estão aqui. Olha aí. Olha lá. Fica filmando só o Mickey. Muito bem, Guilherme. O chassi está aqui desmontado. A cabine está em cima. Vamos fazer uma... Ó, Guilherme. Tem que passar uma cola. Uma cola aqui. É uma solda. Isso aí vai ter que fazer uma solda. A gente faz uma solda de cola aqui. Cola aqui e coloca esse negócio aqui em cima. Muito bem. Isso mesmo. Está vendo? O apresentador está manjando, ó. Vamos lavar todo esse chassi. Lavar tudo. Certo? Para a gente levar para a pintura aí. Ele vai levar para a pintura. Quando a gente vai terminar de montar a cabine, o que vai ficar aqui. Terminando o chassi. Ele volta. Vai a cabine. E aí a gente começa remontando a caminhonete. Beleza? Olha só, Guilherme. Você lembra da iceberg quando a gente desmontou lá a primeira vez? O chassi dela, como estava torto à frente aqui. Quem lembra disso? Então, essa aqui está originalzinha. Sensacional, né? Sensacional. Então é isso, Guilherme. Aqui começando. Esse aqui é o grande vídeo da Zizy Top. Beleza? Isso aqui vai ser uma tomada para o grande vídeo dela. E aí? Para fazer aquele vídeo de quando ela chegou. E agora que ela está no andamento do serviço. Show de bola, né? Que ela precisa dormir e está ali olhando todos os detalhes dela. Muito bem, senhoras e senhores. Prosseguindo com a desmontagem da Zizy Top. Olha aí. Agora vamos tirar a parte de acessórios. A frente. O muso agarrado na orelha no comando do ataque. Olha lá. Estamos preparando para levar para a pintura. Porque está difícil achar um cara para fazer a pintura dela. Mas vamos conseguir. Estamos na luta aí. Agarrado na orelha. Beleza, Guilherme? E quando fica esse momento desmontado assim, fica agressiva, né? Fica style, não fica? Eu acho que fica interessante demais quando está nesse momento assim, toda desboleada. Nota 10, né, Guilherme? Olha lá. Sensacional. Zizy Top aí. Show de bola. A desmontagem total da caminhonete, certo? Deve estar pronto. Esse chassi aqui dos bíceps eu coloquei aqui em cima para fazer um paralelo. Se você achar que está faltando algum detalhe do serviço, saiba que temos a playlist desse veículo. Tudo que foi feito ao longo do serviço, a gente foi colocando vídeos de status, beleza? Então, talvez vai ter algum serviço que pulou. Algum serviço que não está no grande vídeo, mas está registrado no vídeo status, beleza? Aqui eu estou colocando para vocês que estamos negociando um pessoal para pintar o chassi e a cabine. E já está na parte de mandar para a pintura esse chassi aqui para ele começar a montar o veículo, beleza? Como vocês estão vendo, o perito migo está fazendo a parte dele, ó. Ele checando tudo após a lavagem. Olhando tudo que possa ter antes de mandar. Que ele confere o carro quando sai e quando vem. Olha o profissionalismo. Olha que ele não perde a concentração. Perceba que ele é um profissional gabaritado. Está preparado para tudo, olha só. Sensacional, né, Guilherme? Olha só. Uma oficina que tem um perito como esse aqui é garantia de qualidade em todos os serviços. Porque nenhum detalhe passa pelo crivo do escrutínio do perito migo e seu profissionalismo conferindo cada detalhe do serviço. Olha lá. Ele passa por baixo para não escapar nada ao seu olhar de águia. Sensacional, né, Guilherme? Isso é um perito. Isso é um profissional. Olha aí. Muito obrigado. Olha só, Guilherme. Ele segura, ele checa o aperto. Olha cada detalhe. Nada passa despercebido por esse perito. É assim que funciona aqui. Esse é o segredo aqui do protocolo águia. O segredo do protocolo águia é porque temos um perito de checklist de avaliação. É isso aí, olha. É ele aí, olha. Então eu vou resumir com uma palavra para o migo. Nota 10. Como vocês viram, ele mesmo. O amado das multidões. O mestre Black. Faz tempo de fazer de mestre Black. Olha, Guilherme, dá uma olhada a meticulosidade dele ajeitando aqui o espelho. Esse aqui é o espelho de rodas de top. Olha ele aí, olha só, Guilherme. Vamos trocar o rolamento completo aqui. Eu reparo com tudo. Vai pintar essa peça. Foi devidamente higienizada. E agora está aqui, olha. Olha aí. Olha só, Guilherme, olha só. Olha lá. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui, beleza. Ajeitando tudo, Guilherme. Vai montar tudo novo. Reparo novo. Esse é o mestre Black. Amado das multidões. Sabe que poções mágicas são essas aqui? Isso aqui é a alquimia dele mesmo. Billy, olha, tem uma luminosidade bem aqui. Billy, o pai da biela. Posso quebido, pessoal, ver? Guilherme, olha lá. Olha os parafusos, olha aí. Os parafusos aí dentro. Olha aí. Braço, está aqui. Fica de molho aqui, nesse lado. Aí aqui dentro tem alguma coisa que dá para puxar aí de dentro? Ah, você coloca as peças grandes aí. Coloca lá, Guilherme. Olha lá, Guilherme. As peças grandes ficam ali, olha. Olha lá. Põe peça grande ali, depois põe aqui, põe lá. Põe peça grande não. Quer dizer, cada fica nos dois, né? E parafusos e suporte é muito pequeno. E lá, aí Guilherme. Aí traz para cá, lava. E aí a gente faz esse... Eu estou pensando aqui de fazer aquilo que você falou, Alex. Mandar para aquele cara niquelar os parafusos lá. Certo? Aquilo que eu falo. O protocolo vai se atualizando, Guilherme. Vai se atualizando. Mas está aqui, olha. É assim que fica limpo, Guilherme. O que vai ficar limpo é lavar. Não tem essa... Essa é um produto que você bate. Uma espuma milagrosa do sprayzinho aqui que vai fazer. Todo mundo me pergunta, Guilherme. Que produto vocês usam? Gente. A intervenção mecânica é abrasivo. Pronto. Abrasivo é esse produto. Tecapsolopan. Molho. Deixa decantando ali. A água, se preciso for, volta de novo para o molho. Porque todo mundo acredita naqueles sprayzinhos de espuma milagrosa. Tem essas espuminhas milagrosas que não limpa nada. Então, tem que ver aqui naquilo. A espuminha. Todas essas espuminhas tem o Boris Burns que faz. O Boris Burns. É isso aí, Guilherme. Então, é isso aí. O grande vídeo da Zizitop. E ali estamos fazendo a remontagem. Show de bola? Eis o motor da Zizitop após a lavagem. Agora, Guilherme, foi lavado. E a partir daqui será higienizado e revitalizado. Aí iremos pintar. O Alex tá dando o dedé aqui da gente niquelar. Os parafusos, os suportes. Mandar para aquele rapaz lá em Cuiabá. Ele fez um serviço aqui. Na tampa de válvulas, o Marcelo falou para a gente se cromava ela. O que o Alex deu a ideia aqui? Pinta ela de preto. E pintar esse Toyota aqui de vermelho. Entendeu? Esse Toyota aqui que é em alto relevo. Pinta ele de vermelho. Com o motor todo pintado. E essas peças, caninhos, parafusos. Tudo niquelado. Aquele amarelinho. Aquele amarelinho, né Alex? Ou o cromado. Não é aquele da cor de braçadeira, de estabilizador do Gol, por exemplo? Aquele amarelinho. Não, não vai ser de claro. Vai ser pratinha? Não. Dá para escolher as duas cores. Você quer prata, é isso? Pode ser aquele ou pode ser... O douradinho. Isso, o douradinho. Douradinho. Dá para fazer douradinho. Aí guerreiro, isso aqui, está vendo? Foi desmontado. Agora está desmontando todo o motor. Certo? Fazendo a lavagem dele. Olha aí. E vamos deixar ele... Colocar uma bomba de óleo nova. Bomba d'água nova. Jogo de junta. Tudo. Beleza? Então é isso aí. O Alex vai ficar agarrado na orelha aqui do bicho aqui, guerreiros. Olha o motor da Zizi Top aí. É isso aí, guerreiros. Dá uma olhada nisso. Agora está aberto aqui. Porque a gente desmontou ele, né? A gente chegaria nesse ponto e começaria a remontagem, entendeu? Chegaríamos nesse ponto aqui. E a partir daqui, era previsto começar a remontar ele. A única coisa que está faltando de tirar aqui é tirar a vareta do nível do óleo aqui. Só isso. Mas teremos que tirar o cabeçote fora. Netão, o que aconteceu, Netão? O que aconteceu, guerreiros? Olha as velas aquecedoras aqui, ó. As quatro velas aquecedoras, ó. Uma está quebrada. Está vendo? Esse pedaço está lá dentro. Eu vou ter que tirar o cabeçote para tirar o pedaço. Não tem jeito. Vamos aproveitar, já que vai tirar o cabeçote, obrigatoriamente agora. Aí vai vir aquela polêmica, guerreiros. Esse motor foi aberto? Sim ou não? Eu vou tirar o cabeçote exclusivamente para tirar um pedaço de vela. Não precisa fazer alguma coisa. Claro. Mas aí eu vou precisar mandar descarbonizar o cabeçote. Vai trocar um retentor de válvula e vai trocar um jinto de cabeçote novo. Aí eu falo nos comentários aí. É para considerar o motor zero fechado original ou vai ser mexido uma vez? Aí, guerreiros. Olha o que eu queria mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Olha lá. A borra que tem aqui na parede, ó. Olha aí. Está vendo? Olha aí. Olha aí. Então a gente vai fazer o que agora, gente? Só vamos aproveitar. Vamos descarbonizar o motor das vizitórias por dentro também. Olha aí. Olha aí. Então, guerreiros. Vamos aproveitar para descarbonizar o motor das vizitórias. Lavar tudo. Colocar essa vedação aí. O cabeçote vai ser usado mesmo. Isso aí não vai ser trocado. Certo? Mas vai ser usado mesmo. E aí, esperamos, né? Que depois que a gente desmontar, não encontre nada dentro aqui. Entre o bloco e o motor, enfim. Vamos ter que abrir tudo aqui para fazer. E aí, já descarboniza o cabeçote. E lava o motor por lá, por dentro. Deve ter... Essa borra deve estar no motor também. Isso aí vai ser quase certeza. O motor está originalzão, hein? Olha aí que o motor aqui está original, motor, guerreiros. Original. Primeira vez que está passando por um serviço como esse aqui. Olha aí. Já descarboniza aqui. Já limpa aqui dentro. Olha o duto de admissão ali. Está vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar uma... Uma chave de fenda aqui. Olha o filtro de ar. Tem que ser sempre que ser trocado. Olha lá, ó. Ó. Está vendo? Isso aqui é poeira. Então, por isso que eu falo para vocês. Troca de ar a cada troca de óleo. Olha lá. Então, agora. Tirar o cabeçote fora para fazer... Tirar o pedaço da vela. Assim que tirar o cabeçote, eu mostro para vocês o pedaço da vela. E já vamos descarbonizar o cabeçote. Limpar todo ele para voltar para o lugar. Show de bola? Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui o motor da Zizitop. Cabeçote está ali na caixa. Vamos levar para a retífica. Para agora já descarbonizar ele e revisar ele. Devido ao pedaço da vela. Beleza? Agora já foi removido. Mas, infelizmente, o motor está original. Guerreiros, caminhonete com 300 mil quilômetros. Olha lá. Olha o brunimento ali. Original de fábrica. Olha isso. Olha lá. Meu Deus, gente. Não precisa ficar falando que eu sou um sonhoteiro, mas olha isso aí, gente. E desgaste, bem pouco. Tem desgaste, óbvio. 300 mil quilômetros. Sensacional, né? Sensacional. Impressionante, Guilherme. Impressionante. Olha o movimento sexy. Vai terminar de mostrar o movimento sexy, né? I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's gone. Olha lá. Sensacional, né, Guerreiros? Sensacional. É isso aí. Vocês conhecem essas mãos. É ele mesmo. O menino chinês. O mago da transmissão. Estou colocando a mão aqui em cima, ó. Para investir na luminosidade. Está vendo, ó? Estou colocando um tubo aqui, Feisnegg. Vou fazer uma adaptação aqui, Feisnegg. Olha o Feisnegg olhando. Feisnegg, você não faz uma capa para mim aqui, Feisnegg? Olha aqui, ó. Sai sim, ó. Muito bem. Guerreiros, olha só a qualidade deste menino chinês. Olha isso aqui, Guerreiros. Olha a engrenagem. Olha aí. Não. Olha só. Olha a higienização aqui, Guerreiros. Olha isso. Sensacional. Sensacional. E claro, as peças de câmbio, Guerreiros, como tem que ser originais. Engrenagem da tinta. Olha aí. Made in Japan. As palavras mágicas, Guerreiros. Trinta e três, 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 meia. Vinte e oito, zero, vinte. Olha só. Pé da grande a quinta. Reolamentos. Travas. Apoio. Mais rolamento aqui. Mais rolamento ali. Olha só. Tudo, Guerreiros, você sabe. Original. Parafuso, ó. Parafusinho. De garfo. Olha aí. E aí, tem, Guerreiros. Tudo Made in Japan. Olha aqui. Olha só. E aqui é o câmbio. Vai começar a montagem do câmbio, Guerreiros. Olha lá. Sensacional, né, Guerreiros? Fala a verdade, né? Esse aqui é um verdadeiro serviço Top Gun. Olha aí, senhoras e senhores. O revitalização do motor. Olha que espetáculo de serviço. Olha aí. Cabeçote novo. Válvulas novas. Devidamente. Foi feito uma geral nele. Colocou cabeçote novo. Válvula nova. Retentor. Se regulou lá no nosso Micari Office. Vocês viram que a gente devolou lá. Então tá aqui, ó. Pronto. Pronto não, né? Encaminhando o serviço de revitalização do motor. Olha aí. Show de bola. Olha esse detalhe dessa bomba de óleo nova. Dá até dó de montar assim, né? Deixa assim. Tocar na parede, ó. Sensacional. Sensacional, senhoras e senhores. Nota 10, né? É isso aí. Aí o Marcelo já falou comigo. Ele pediu pra colocar o alternador novo. Nós temos um alternador novo aí. Que eu tava até guardando pra mim. Mas eu vou colocar na Zizitop. Eu vou colocar aqui na Hilux Zizitop. É um alternador novo original. Show de bola? É, o pessoal tava me olhando. Tava com saudade. O pessoal tava com saudade. Tava com saudade. Porque esse trecho aqui. Eu tô gravando depois da volta. Do segundo encontro. Da expedição de Naudiano. Entendeu? Foi por isso. Beleza? O que eu tô falando? Vai vencendo. Eu vou entender. Quando for assistir essa parte. Mas tá com saudade do que, né? Tão. Saudade que esse aqui. Eu tô gravando esse vídeo. Após a volta. Primeiro dia de serviço meu aqui. E tamo aqui que é rato da ureia agora. Então por isso que eu tô tirando um lugar de saudade. Entendeu? Ah! Agora eu entendi. Agora eu saquei. Muito bem, senhoras e senhores. Olha o que nós temos aqui. Olha isso. Os parafusos das Vigitop. Olha só. Todos niquelados deles. Olha aí. Olha só. Até o parafuso da polia do Viremequim. Olha que beleza, senhoras e senhores. Olha. Nota 10. Netão quanto que ficou um serviço desse, netão. Olha aí. Rapaz, dá até uma satisfação ver isso aqui, hein, guerreiros? Olha só. Beleza? Então tá aqui, ó. O motor das Vigitop aqui. Olha lá. E agora vamos acabar de parafusar ele com esses parafusos aqui, ó. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. No próximo encontro, as Vigitop vai estar presente, hein? Aí vocês vão poder apreciar ela lá. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Show de bola? É isso aí. Garra na orelha desse like. Que agora valeu like, hein? Agora valeu like. Guerreiros, olha isso aqui, cara. A gente tá abrindo os parafusos. Olha que top, cara. Olha isso aqui. Esse vai ser o padrão a partir de agora. Beleza? Esse será o padrão. Não é barato, tá, senhores? Não é barato. Mas o resultado... Olha. Olha o capricho. Nossa. Olha isso. Olha aqui, guerreiros. Parafuso da bandeja. Parafuso da bandeja superior. Arruela do... Parafuso da barra de torção. Nossa. Calço da barra de torção. Aliás, castanha da barra de torção. Sensacional. Agora o Marcelão vai virar o olho dele, hein? Aí, Marcelão. Tudo banhado a ouro, ó. Tudo banhado a ouro isso aqui, né, Billy? Tudo banhado a ouro. Olha isso. Olha isso aqui. Rapaz. Nossa. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. O motor ali, vocês já viram como é que tá? Então, vocês vão ver daqui a pouco. Vamos agarrar na orinha agora. Agora, sem parar, guerreiros. Agora, vambora. Como eu falei, esse ano aqui, próximo encontro, a Aziz Top tem que estar lá presente. Não! Olha aí, guerreiros. Olha como é que tá ficando o motor. Olha aí. Olha os parafusinhos. Olha na tampa aqui. Olha esse detalhe aqui. É isso, hein, senhoras e senhores. Ô, Billy, vem aqui um pouquinho. Olha ali, guerreiros, ó. Na live dessa semana, eu falei para um inscrito nosso que ele perguntou. Tava passando água no óleo. Eu falei para ele, ó. No filtro de óleo que vai bem aqui, ó. Tem esse retângulo. Lembra que eu falei retângulo arredondado? Vira assim, Billy, ó. Radiador de óleo tá aqui, ó. Tem que testar ele. Mas bem, deve estar aí. Beleza, senhoras e senhores? Olha só, guerreiros. Demais, né? Olha isso. Serviço Top Gun. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Olha o motor da ZZ Top. Agora tá montado. Olha aí. O detalhe dos parafusos niquelados. Olha isso. Olha o coxinho. Novo, original. Sensacional. Alternador novo. O Marcelo pediu que ele estava novo aí. Colocamos ele aqui. Olha lá. Até a ruela a gente mandou pra niquelar. Olha o parafusão do Virebequim. Olha. A tampa. Aqui por cima. Show de bola, guerreiros. É isso aí, ó. Motor. Pronto. Sensacional. É verdade. Protocolo Águia de Restauração, guerreiros. Sabe o que é isso aqui? Cilindros Mestres de Embreagem. Das ZZ Top. Olha só, cara. Quem tem modelo garboso sabe que o original é assim, ó. Esse salmão aqui. Essa cor rosa. E olha a marca. Não. Olha a marca. Aí sim. Cilindros Auxiliar de Embreagem. Cilindros Mestres de Embreagem. Olha aí. Aí sim. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional. Tanto aqui, ó. Para a montagem das ZZ Top. Chegou o Cilindros de Embreagem. Vamos fazer a grande montagem final dela agora. Com tudo das melhores marcas possíveis, guerreiros. E claro, né? É meio de Japão. Olha lá. Aí sim, ó. Eita, nós. Essa até a logomarca nova. Peça original, guerreiros. Geralmente está escrito assim em alto relevo da peça. Quando tem alto relevo assim, significa que a forma da fundição lá tem a marca. Quando tem baixo relevo ou gravado com laser, aí pode ser que seja falsificado. Mas nesse caso aqui, ó. Está gravado na própria forma, tá vendo? Em alto relevo. Portanto, original aí sim, em japonesa. Show de bola, né, guerreiros? ZZ Top. Montagem, protocolo AI. I would really knock me out, brother. Stream sunglasses. Tcharo, né? Tcharo, né? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Os votos do Netão da Águia Automecânica é de muita paz, muita felicidade, muita alegria no coração, muito todo mundo garrado na orelha, que nós temos que fazer a nossa parte, sempre. Temos que fazer a nossa parte. Nova mentalidade, faz a sua parte, que o que cuida da gente é Deus. Muito obrigado a todos, cada um de vocês inscritos nesse canal, que compartilharam, que comentaram, que curtiram, que mandaram energia positiva pra gente, estamos encerrando mais um ano agora, estou com o boné da expedição, como sempre, esse é o boné da expedição, expedição Trovão Cinzento, está ali fora a caminhonete, trovada. Falei, deixa eu mostrar ela, vamos lá mostrar ela, deixa eu mostrar ela. Ah, outra coisa, olha o troller aí. Até o troller não ficou pronto? Não, está prontinho, funcionando, mas tem que ir, outras coisas pra mexer, e o cliente deixou ir agora. Falei, não, não vou mexer correndo não, deixa quieto, que eu vou mexer no que vem. Olha lá, trovoada. Se você na estrada cruzar comigo, olha aí, trovoada. Se bem que, quando você tira esse vídeo no Natal, já vou estar em Santa Catarina, olha aí. Made in Sinop, PDA 4x4 no YouTube, olha lá, trovoada. Sensacional, senhoras e senhores. Pronta. Está pronta, senhoras e senhores. Hoje é sabadão, segunda-feira, amanhã e domingo, com fraternização. Segunda-feira, dia 18, a gente garra na orelha, sentido sul do país. Até o Barata Branca recebeu um talento nas rodas aí. Até o Barata Branca está estilo garboso. Barata Branca é a viatura do menino chinês. Ali, senhoras e senhores. TX4, o troller. Então, ano que vem a gente termina e encerra o vídeo dele. Beleza, senhoras e senhores? E vamos falar a verdade, né? Com uma cena mítica como essa aqui. Uma cena mítica. Essa cena aqui está mítica, senhoras e senhores. Vai ser uma das melhores cenas do PDA 4x4. Olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis modelos de garboso ao mesmo tempo aqui. Em pleno 2023. Sensacional. 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 E como que eu não podia esquecer aqui? Olha o que está no cantinho aqui que eu estava esquecendo. Um Corolla garboso aqui também. Olha isso. Um Corolla garboso aqui. Pronto. Concessionária Toyota. Um Corolla garboso aqui, olha lá. Esse carro tem um defeito inédito, senhoras e senhores. Você tem um defeito inédito. Vai ser um dos melhores vídeos do ano que vem já. Assim que a gente conseguir achar a peça para ele. Para o defeito inédito desse carro. É impressionante o defeito desse carro aqui. Olha lá. Eu não consigo parar de filmar. Estou achando massa demais esse momento aqui. Está batendo uma nostalgia em mim. Show de bola. E assim nós encerramos. Não. Vamos começar agora o momento mais esperado do ano. As perguntas do especial de Natal com o mecânico de Natal e o perito MIG. Não. Vídeo especial de Natal tem que ser épicamente sensacional. Vocês viram ali como estava a caminhonete do... As modelos garbosos que estão aí fazendo serviço. Não é mesmo? Olha só. A devintona do Aldecer. Dono dessa 3.0 semigarbosa que vocês viram na apresentação aí. Fazendo serviço troca de óleo, filtro. E reparo da pinça senhoras e senhores. Olha aí. Reparo da pinça. MG Freios. Não é mesmo? Essa caminhonete tem um vídeo completo dela no canal. Aí uma devintona azul. Certo? Olha ela aí. Nave, né? Nave. E olha lá. Especial de Natal. O MIG também está agarrado na orelha. Olha ele aí. Falar nisso, olha ele aqui. Show de bola, senhoras e senhores. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar agora mais um Pergunta do Mecânico de Natal e o perito MIG. Especial de Natal. Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Grande momento. Fala a verdade. Vocês não contavam com um BDA 4.4 especial de Natal tão especial como esse. Fala a verdade. Marcelão, Bastille, Walda Cirque deixou já 3.0 semigarbosa dele aqui. A F-Milk ficou pronta. Senhoras e senhores, especial de Natal. Sempre assim. Nota 10, né? Nota 10. Olha lá. Sensacional. Gostaram? Eu fiquei pensando se, poxa, a Ziz Top está demorando um pouco mais do que o previsto. Dentre outros fatores, por causa das peças de acabamento. Que está um pouco difícil para terminar, baixar e tudo. Aí está ficando um Top Gun, como tem que ser. E a do Bastille, vocês viram ali? Todas guardadas. Mais uma semigarbosa para começar o ano que vem. Já é a do ano. Já é a do ano. Não vou pegar outra. Não tem como. Eu tenho que entender as top. Então vamos fazer em conjunto. Vamos ver certinho qual vai ser o nível de serviço da Daudacir. Tem que pensar no nome para ela, né? Vou pensar em tudo aqui. Show de bola, senhoras e senhores. E vamos começar esse especial de Natal já. Agarrado na orelha logo. Já com os malvinos. É bom assim, ó. Certo. Mas um câmbio manual de trota aberto por causa de óleo. Então a colada do óleo trocado causou o defeito. Aí o Guerra 301, agarrado na orelha, inscrito das antigas. Documenta o canal Guerra inscrito das antigas. Nota 10. Ele falou assim, ó. Você viu o vídeo inteiro? Caso não, reveja. Reveja novamente. Porque ele explica o que é o Zassuieira. Não tem nada a ver com a qualidade do óleo. E sim a falta de troca preventiva a cada 50 mil quilômetros. Calma, cara, o Guerra 301. Senhoras e senhores, o Momon vem aqui da Pitaco. Ô, Momon, eu duvido que você está assistindo esse vídeo aqui da caminhonete. O vídeo completo dela. Esse vídeo não. Esse aqui é o especial de Natal. O vídeo do sábado passado. Você assistiu? Você assistiu o vídeo do sábado passado? Então, o vídeo completo. Gostando do câmbio. Senhoras e senhores, esse lodo que cria no campo. Tendo do câmbio é a falta de troca de óleo a cada 50 mil quilômetros. E já falei pra vocês, né? O Shorts é o local das curvas de Rio. Eu trabalhei na confissão da Toyota na época que essa caminhonete era a do ano, certo? Eu trabalhei até 2002, 2001. E a troca de óleo de câmbio era pra fazer com 40 mil quilômetros. Isso tá no manual. E eu ainda obtei 10 aqui por conta, porque o óleo melhorou a qualidade. Beleza? Palmas, só 301 e... Pumomom, pumomom. Feito. Ocum! 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 Olha o que o Cum falou. Meu Deus do céu, gente. Está assim porque trocou o original. Daqui pra frente só dor de cabeça. Ô Kun, vai morder seu pai nas costas, cara? Vai morder seu pai na testa, Kun? Pelo amor de Deus, cara. Senhoras e senhores, até quando nós vamos ouvir essas basófias, essas balelas, essa coisa irritante de que manutenção, troca de óleo, causa defeito a algum carro, gente? Já expliquei mil vezes, revisão, manutenção, troca de óleo, revela defeito, não causa defeito. Pelo amor de Deus, Kun, sai de mim, Kun. Letícia Ferreira, vocês ouviram o que o cara disse, o dono nunca tinha trocado, aí trocou, rodou só 5 mil e quebrou. Então é melhor não trocar, a mistura da química do óleo velho e do novo deu B.O., a não ser que você lave primeiro pra ter todo resíduo velho, vivendo e aprendendo, kkk, esse kkk me mata de vergonha. Dona Letícia, a senhora fez um comentário na boa, mas não entendeu a natureza da coisa. Você também trocou 5 mil, veio e nós estamos fazendo a limpeza, tá limpinho, assiste o vídeo, precisa passar. Assistiu, né? Pelo amor de Deus. Não sei. E aí a gente fez a troca de óleo e tirou o câmbio fora pro vazamento. Não quebrou esse câmbio ainda, e rodaria sim ainda, você quer saber, senhoras e senhores? Esse câmbio rodaria sim ainda. Câmbio de SW4, vocês viram passado, que brutalidade. O câmbio não trocamos só aquele espaçador, gente? Trocamos o espaçador e os retentores. Que vou dizer, o repitor tem que trocar, porque a fruta cola quando você abre o câmbio. Se abrir o câmbio tem que trocar o retentor, certo? Mas o espaçador quebrou. Eu sou capaz de ficar aqui, se esse senhor tivesse trocado a cada 50 mil quilômetros, que o espaçador estava bom ainda, que ele não resseca, entendeu? O Gabriel V, é o seguinte, deixa eu dar um conselho pro Gabriel aqui e pra todo mundo. Também nesse vídeo do câmbio, que eu mostrei o logo do câmbio. Ele falou assim ó, ainda bem que não tem o caminhonete, kkk. Gabriel, meu filho, pelo amor de Deus, cara, para com isso. Tira isso da sua cabeça. Qual é a graça de você não ter caminhonete? Qual é a graça de você estar fodido? Qual é a graça de você estar na pior? Fala pra mim, qual é a graça de você estar na pior? Fala pra mim, qual é a graça? Não, eu não tenho o caminhonete. Bom, ele disse que não tem caminhonete, vai ver que ele tem uma Ferrari. Parabéns pra você. Mas esse comentário é de que não tem nem uma bicicleta pra andar. Cara, não é assim que você tem que pensar. E se ele tem uma Ferrari, que ele está assistindo o vídeo? Eu digo o seguinte. Não pense assim. Não pense dessa maneira. Pense em aprender da manutenção da caminhonete, para que você possa comprar uma caminhonete. Todos tem escrito, todos falando que não tem caminhonete. Mas o canal, outros estão aprendendo a cuidar da manutenção da caminhonete. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Não pense dessa maneira. Cacacá, ainda bem que eu não tenho. Vai ter, vai ter. E você tem que aprender e cuidar. Nunca, nunca ache bom estar na pior. Nunca ache bom. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Para. Desistindo, não tem nada a ver com você ficar com esse tipo de pensamento aqui, beleza? Amadeu Aok. Esse trocador de calor é o mesmo S10 2020 LTZ Flex 4x4. Se for então, qual a questão para quem usa uma Flex? Amadeu, esse trocador de calor aí que vocês viram da S10 aí, que teve agora a participação especial dela, que estourou uma mangueira depois, isso foi explicado para o cliente. Vai ter esse problema de estourar mangueiras após o serviço. Olha o borracha com, borracha com petróleo não combina. Qual que tem que ser feito, Amadeu? É aquilo que ele está falando agora aqui, de troca de fluidos. Esses jornalistas de metigela, Boris, antes. Ele pega e é maluco. Ele estraga o carro dele, quer que você estraga o seu também. Na verdade, eu nem sei se ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas deixa o Boris falar. O que que acontece? Tem que trocar os fluidos vitais da caminhonete, o carro, tem que trocar. Como eu falei, isso tem coisa de long life aí, fluido do radiador para 5 anos, 10 anos, não sei o que, não sei o que. Cara, quando eu estava na Toyota, 40 mil quilômetros trocavam o fluido do radiador das caminhonetes, 40 mil quilômetros. Com 40 mil, era uma troca total de fluidos. Hoje eu estou quebrando o carro falando que é 50. Aumentei 10, porque tudo melhorou. Os flutuficantes melhoraram, os fluidos, tudo. Então, problema de trocador de calor, dentre outras coisas, é a falta de troca. A não ser que sejam veículos como esses veículos da turma dos Landinhos, White Pet, tem aqueles carros Fiat, não sei o que, não sei o que. E aí está correndo um trocador de calor no câmbio. Mas, que é uma peça, uma peça problemática. Mas os que a gente trocou aqui, tinha barro no radiador também. competentes, falando em Landinho, o Renan, da SW493, ele mandou um vídeo para mim desses reportes de podcast, e um rapaz lá que tem de cá, falando dos Land Rover. Meu Deus do céu, que cariça, gente. O que é isso? É uma falta de respeito. O carro, uma, 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 por, troca de lata de um milhão de reais, não tem um projeto. Ele é um catado. Eu já sabia que ela é da Trata, né, da Tatra. Como eu falei, o Land Rover, o, 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 o Land Rover, que ela não tem dono, ela tem cafetão. O cafetão da vez agora é a Tatra Motors lá da Índia. É um carro indiano, não é mais inglês, é indiano. Aí o cafetão indiano da, da Land Rover, pega o motor EcoBoost da Ford, o câmbio daí, da, 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 aí, tô lá, não sei o que, suspensão do carro, Fredo, ah, gente, para. E alguém defender uma bomba daquela, comparar picanha de vaguio com ponta de peito de, 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 de cachorro, pelo amor de Deus, gente, é carne de boca, é carne de cachorro, pelo amor de Deus, os troços são catados. Olha, o bico tá até focindo aqui, de tanta carnista, Zalando de Rover, os Landinhos. Gilson Sherman, parabéns pela ideia de mostrar esse fato, nunca, nunca entendi essa ideia ridícula, a maioria das montadoras, e não recomendar troca de óleo de transmissão, e de paralisão hidráulica, claro, cada um faz o que é com o seu veículo, mas quem quer vida longa, troca, exatamente, Gilson Sherman, exatamente. Gente, e eu não sei, não tiraram isso, como eu falei para vocês, na Toyota, a troca total de fluido, será com 40 mil repetitistas aqui, as pessoas deixam o campo chegar nesse ponto, e de direção hidráulica, o Boris Boris falou que, de direção hidráulica, tudo eternamente, não, eu não disse isso, não disse? Escuta ele falando. Afinal, o fluido da direção hidráulica, deve ser trocado de tempos em tempos, não sei, o fluido dura eternamente. E agora, vai ter mais o próximo Boris Boris? É isso aí, Gilson. Senhoras e senhores, uma das melhores maneiras, ou a única maneira, de você manter, a sua camionete em dias, é trocando os fluidos vitais, eu diria, a cada 50 mil quilômetros. Neto, eu tirei o óleo, estava branquinho. criatura, está com 50 mil quilômetros, criatura, está oxidado, tenda. E a nossa resposta foi a mesma, não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro, aliás, de carro nenhum. Você sabe o que é um pedante? Sabe o que é um pedante? É aquela pessoa que finge, possuir um conhecimento que não tem, ou tem um conhecimento superficial, de determinado conhecimento. Olha o que esse, o Fefe fez aqui, o Fefe! O Fefe! Eu botei um short a semana, trocando o óleo de um motor do Hylux Flex, com 15 mil quilômetros. Já botei várias camionetes aqui, que rodam 15, 12, 14, 17 mil quilômetros com óleo de motor. 19 mil quilômetros com o mesmo óleo. Não pode... É verdade. Não pode, mas isso atesta a qualidade do óleo Repsol, tanto quanto a qualidade do tipo Vardal, e do próprio motor da camionete, porque tem que estar correndo bem. Uma combinação de fatores extraordinários, que é o óleo do motor, o aditivo, e o motor em bom estado, e contribui para que um óleo chegue com esse aspecto, com 15 mil quilômetros. Alguns não acreditaram. Não tem problema, porque a gente não quis gravar o depoimento, mas senão ia gravar o depoimento do cliente. Também não é de detalhe, falar que era combinado. Quando você não é convencido pela verdade, você é convencido pela mentira. Não existe dois caminhos. Não existe bem e o mal. E aí o Fefe falou assim ó, fingindo que ele mande de química. O que ele falou? Não estou vendo nada. Como estaria a acidez desse óleo? E a quantidade de sute e sílica? O que faria o aditivo para baixar o sute e sílica? Nossa, Jotape. Netão, e se piora o trocador de calor, tem alguma coisa a ver com o desleixe? Na manutenção do arrefecimento? Na manutenção do arrefecimento? Ou o uso de fluido ruim? Ou não fazendo a troca no tempo certo? Exato, Jotape. Eu estou falando aqui agora, gente, hoje em dia, os veículos com tanta tecnologia embarcada, com tanta sistemas, sistemas auxiliares, demandam um rigor maior na troca de fluido de arrefecimento, de óleo de motor, óleo de câmbio, óleo de direção, fluido de freio e tudo. E esses trocadores de calor, que antigamente era uma peça que durava a vida toda, gente, uma vida toda. Dificilmente, eu não ia falar de um trocador de calor, porque é problema. Com o advindo da indústria chinesa, então, mas o retentor da Ralubs, é da China, mas a Toyota, tem o nome de Toyota, não tem? Toyota. Isso que importa. Começam a ter esses problemas nos carros. Junto de uma indústria que ainda não goza de reputação de qualidade, junta-se a isso, o desleixo da manutenção, mas posto de gasolina, senhoras e senhores, posto de gasolina, cuidado. O ADG da Retorque está falando isso, tem que gravar um vídeo. Ele falou, o posto de gasolina quer vender, beleza, mas ele manda o frentista que não tem conhecimento nenhum a analisar seu carro. Gente, não adianta, quer fazer visão em carro, tem que levar no mecânico, de confiança sua. no posto, o cara quer vender produto, às vezes bota uma água de batata no seu arrefecimento ali, entendeu? Arrefecimento tem pressão, tem nível, tem sangria, não é abrir e colocar óleo de cano automático, jamais pode mexer em posto, jamais. A não ser que seja um posto que é uma super troca de óleo com profissionais, aí é outro nível. Agora um posto normal, como foi o meu, quando eu, antes de eu tornar mecânico, no posto que a gente trabalhava lá, fizeram uma campanha lá e a gente foi vender fluido de radiador, um limpador de radiador. Aí botamos um carro lá no Golf, se eu não me engano, foi Golf. E falamos com ele, daqui 100 quilômetros que você volta, um quilômetro de radiador. Depois você voltar para trocar a água. Ele colocou e voltou. Quando ele chegou, quem quer trocar aquela água? Ninguém sabia trocar a água daquele Golf. Foi o maior problema. Então, gente, cuidado. Troque o arrefecimento, o fluido e faça revisão. Se o frentista, ele pode até olhar a frente, certo? Ou, no caso, você acompanha ele olhando a frente e você fala, ó, tá baixo esse fluido aqui, você fala, deixa que eu vou levar no meu becânico. Pronto. Não deixa o chão puxo. E arrefecimento tem que ser visto e verificado com temperatura e tudo ambiente, certo? Temperatura e tudo ambiente para ver o nível corretamente, para fazer sangria corretamente, para trocar tudo. Não abre arrefecimento quente que você pode chover queimaduras absurdas. Márcio Vinhas, e muita gente fala também sobre não trocar o do Corolla automático. Responde aí, Netão, qual sua opinião a respeito? Aí o Luiz falou assim, se não trocar o óleo, é só trocar o canto. é só trocar o canto. Quando der pau. Então, senhores, eu coloquei essa pergunta, aqui esse canal, aqui como eu já falei em outros vídeos, o nosso carro-chefe aqui de serviço é a troca de fluido do canto automático. É a troca do fluido do canto automático. É, sei lá, dois, três por dia a gente faz aqui. Então, vende muito óleo, graças a Deus. Aí o que acontece? a gente precisa conscientizar isso. Eu gravei hoje, eu gravei hoje um short de uma Hilux, tem sempre Hilux, né? Sempre Hilux, né, Dimas? É verdade. com 308 mil quilômetros o óleo do câmbio chegou aqui, terrivelmente contaminado, o Zimas, com dessa altura o pelo de limalha, assiste o vídeo aí, assiste os fotos aí, assiste aí. 308 mil quilômetros rodados. Eu vou repetir. Toyota Hilux 2009-10 308 mil quilômetros rodados. Este é o resultado de não trocar o óleo. Olha a altura, óleo do câmbio, fluido do câmbio automático. Nossa! Olha a altura. Olha isso aqui. Vamos ver o outro. Olha isso aqui. 308 mil quilômetros rodados de limalha, de ferro. Original. Ó, silicone rosa alaranjado que eu ensinei pra vocês. Original de fábrica. Vamos fazer a troca agora, seu fluido de freio. Olha ela aí, ó. Olha a Hilux aí. Olha ela aí, ó. Então vamos trocar agora aqui no protocolo águia. Assistiu? Então, por quê? Porque eu não quis trocar. Agora troca o cliente e liga. Nossa, o carro é outro. Nossa, gente, o carro ficou bom demais. Não dá mais tranco, não dá mais nada. Netão, e alta quilometragem? Não pode trocar. Olha, o cliente é bem... Na hora que chega dessa maneira, a gente já fala pra ele, olha, o câmbio, talvez, não aceita o óleo novo mais. Aí o que acontece? Aí a gente instrui o cliente e fala, mas você tem que trocar, porque aquela limalha de ferro que você vê a altura que estava, pode começar a soltar e ir fazendo o câmbio. Aí, na zebra, aí dá pior. ele autorizou o câmbio ficou muito bom. Eu, no protocolo Águia, trocando filtro, limpando os imbas, fazendo o jeito que a gente faz, sim, pode trocar, pode trocar, falta quilometragem. Mas o cliente tem que ser uma pessoa boa, você tem que ter um know-how, um filho com o cliente. Porque ele vai falar assim, ou seja, você troca um óleo de câmbio com 300 mil quilômetros, você se quer ver a depau, travar, não andar mais, mas a culpa é da troca de óleo? Ah, fala sério, né gente? Já estava com problema. Aconteceu aqui, no HB20 uma vez, eu falei para o cara, falei para o cara, não troca, vai dar problema, tem um problema. Aí ele me ligou, eu falei para ele não trocar, ele trocou e depois deu problema no câmbio, eu queria que ele não desse câmbio, eu falei para não trocar, certo? Olha aqui, um discípulo do Dimas e Godoy. O que eu sei, é que tem um monte de vídeo da imprensa, de Rai Lopes sendo levado, em menos de um minuto, e sem desvarrar o alarme, mas deve ser mentira de todos os jornais, né? Inclusive as travas, que estão colocando os Rai Lopes no aeroporto, tudo deve ser mentira. O que tem a ver isso, de a Rai Lopes, os ladrões serem catedráticos, e roubá-la, com eu falar, que ela não liga com o Imba. O que tem uma coisa a ver com a outra? Fala para mim. É muita, é mais um traumatizado, tenho certeza que esse Marcelo aqui, ele tomou um surto de um japonês, com o Toyota, aí esse japonês deu um surto, ele tomou um surto, enquanto traumatizado com o Toyota, só pode, só pode, porque, olha, vou falar para vocês, o que tem a ver uma coisa com a outra? O fato da Rai Lopes ser derrubada, não dar partida no Imba, que loucura, gente, é muita loucura, aí, novidade, sabe contar um segundo de Rai Lopes, lá em São Paulo? O Instagram mandou a semana para mim, aqui, a cotação, 44 mil reais, 44 mil, e só faz duas seguradoras, acho que por seguro, top marinho, só 44 mil reais, um seguro de radux novo, não dá para fazer, não dá, e galera da Mitsubishi, eita turma, depois vocês ficam falando, que eu sou toroteiro, olha o que o Marcos falou aqui, ele falou assim, tem alguma solução, sobre elevação de temperaturas dela, em alta velocidade? Nela quem? Triton 2.4, motor de alumínio, motor 4N15, totalmente de alumínio, com radiadorzinho de, de computador, radiadorzinho de HD dele, senhoras e senhores, Marcos, todo mundo, não é a primeira pessoa que fala isso para mim, que ela é a velocidade de inquecimento, não é a primeira pessoa que fala, que borbulha a água, quando anda muito rápido, para a caminhonete, tem uma borbulha, quando a caminhonete, andou bastante? Tem, mas essa caminhonete é exagerada, certo? Uma jogou água fora, uma esquenta, outra, eu acredito que a solução, na minha opinião, seria colocar um radiador maior, um radiador maior, maior não, mais grosso, que ele até subindo, tem espaço lá, colocasse um radiador maior, com o dobro de capacidade de água, resolveria, na minha opinião, falei isso na revista 4 Rodas, né? Eu disse isso na 4 Rodas, que um problema da caminhonete, é o radiador, muito, muito, bem menor, subdimensionado para a caminhonete, para o desempenho, e para a potência dela, se colocasse, resolveria, inclusive a própria Mitsubishi, quando eu tenho oficina, troquei alguns radiadores, de caminhonete, que ele vem que ela mais lá, que vai voltar naquela caminhonete, para parar de esquentar, no 4256, quantos clientes ir lá, comprar um pouquinho de dinheiro, o Mitsubishi trazia para colocar, e quantos clientes fez isso? Michael Pesavento, então, e se tratando de S10, pergunto, aquelas S10 que eu estava, nesse trator, já apareceram por aí, se fosse para ter colocado, se fosse para ser colado, essas peças, as mesmas viriam coladas de fábrica, não acha? Protocolo AG é surreal, bem pensado, vai com o procedimento, vamos por parte, a primeira parte do suspiro, vieram, certo? Como estava muito contaminado, olha, a gente não teve essa certeza, o ideal, o que é? Colocar um caminhonete, que ainda não contaminou, certo? Eu estou esperando uma, que eu estou fazendo, vou fazer a revisão nela, só que agora, vai ficar para o ano que vem, que hoje estou gravando, na sexta-feira, na VES, para sair de viagem, então no ano que vem, vai ter uma AS10, que a gente vai fazer a revisão, de 40 e poucos mil nela, e eu vou ver se ela tem, entrou água, se não entrou água, vou trocar o óleo, colocar o suspiro, para a gente ver se para de entrar, aí vamos ter certeza, mas melhorou, essas caminhonetes, com suspiro do trator, o óleo estava sujo, mas não tinha água, então teoricamente, parou de entrar água, beleza? E quantas peças coladas, exatamente, quando a peça é colada, por exemplo, cartão de termo automático, vem com cola, caixa da bomba de óleo, vem com cola, e algumas outras partes do veículo, vem com cola de fábrica, certo? Então você vai usar cola, agora o cara pega lá, e passa cola para solucionar o problema, olha o que virou, solucionar vazamento com gambiarra, não funciona, não funciona, aí isso aí gente, eu digo o seguinte, não é o dono da caminhonete, o dono é uma pessoa muito boa, conversei com ele, primeiro é o serviço, mas você conhece a pessoa, excelente pessoa, o problema é o mecânico, querendo comemorizar para o dono do carro, é o problema mecânico, então, tem mecânico, ele quer ser tão honesto, que ele faz serviço pelas metades, para não ficar caro, e tão honesto que ele é, faz mal feito por ser honesto, sabe aquela história do capítulo, daquele árbitro de futebol, que para provar que ele era honesto, ele roubava contra o time da cidade dele, ele ia apitar um jogo de futebol, no campeonato amador, assistiu o time dele na cidade dele jogando, ele apitava contra o time da cidade dele, para provar que era honesto, dava pênalti que não existia, dava falta, só para provar que era honesto, eu gostei mecânico que é imbecil desse nível, ele faz mal feito para provar que ela, né gente, honestidade é fazer da maneira correta, tem que trocar peça, tem que trocar, nem menos e nem mais, você faz da maneira correta, mister abre as copos, abre as copos, sabe que ele abre muito copo, é isso que ele quis dizer, como fica o alinhamento, depois de instalar o kit conforto, senhoras e senhores, kit conforto, kit altura, montagem de pneu, troca de amortecedor, tudo que você fizer na suspensão do seu carro, tem que alinhar depois, não mais só trocar o amortecedor, manda conferir o alinhamento, não importa, você precisa levar para alinhar, depois do que qualquer intervenção, se faz a suspensão, você tem que alinhar o veículo em seguida, beleza? Perfeito. E claro, temos que ter a palavra do nosso chenolista do canal, Regis Kout, se eu fosse proprietário, se eu fosse proprietário, por garantia, eu trocaria as principais mangueiras de arrefecimento do veículo, na próxima troca do líquido de arrefecimento, bem provável que por causa do contato com o óleo, essas mangueiras vão começar a deixar a estourar, serviço top como sempre, registrou, você viu que uma já estourou? Graças a Deus estourou no teste, não, nem no teste, graças a Deus, fizemos o teste, foi na Santa Cármica, caminhonete, voltou, certo? Quando chegou aqui, no dia de manhã, foram tiradas para fora, hoje eu pingando a água no suco do radiador, foi molhar a água aditiva, foi ver aquele tubo, aquele duto lá furado, pronto, trocou aqui, consegui uma original, vocês viram no vídeo, e está no vídeo, do sábio passado, e realmente, eu falei isso para o cliente, falei ó, vai sujar esse aditivo, vai sujar, vai sujar, alguma outra mangueira, pode ser que fure, então fica de olho na água, foi bem instruído, o cliente foi bem instruído, Renato Ribeiro, eu queria ter de conhecer o netão, e o Nene Gambato, mas não foi dessa vez, o Renato, cara, infelizmente que no final de ano, um escritório se vê aqui, seus outros, dois escritórios vieram aqui, essa semana, justamente na hora que eu não estava aqui na oficina, eu estava no centro, ou estava entregando o carro, ou estava testando, em algum momento, não estava aqui, infelizmente, na próxima vez, tenta ligar, daí na oficina, tenta ligar aí, beleza? e aquele abraço, feliz Natal Renato, obrigado pela visita, na próxima conforme foi, a gente tenta ligar, o escritório está na cidade, nós chamamos ele aqui, e para encerrar o Pergunte do Mecânico Netão, de hoje, quem? quem? W.I. Lama de sete, fazia tempo que eu não encerrava o Pergunte do Mecânico Netão, eu falei, o último do ano, tem que ser ele, ele está aí, ele falou bem assim, a semente foi lançada, com a emissão da palavra, nesta live, amém, amém, e amém, Glória a Deus, aleluia, vocês assistiram a live com o César Hanauer? Certo? Vai lá, fizemos essa série de seis lives de cristãs, gente, é uma responsabilidade muito grande, você não faz ideia, da responsabilidade que é, do quanto que a gente se concentra, para não falar uma adesia, para não falar bobagem, a gente se concentra, a gente tenta fazer o melhor, porque para Deus tem que ser o melhor, fizemos essas seis lives, alguns pastores não puderam participar, mas a gente já tinha alguns, substitutos, que seriam do ano que vem, se Deus mandar, se Deus mandar, vamos fazer uma nova série de lives, ano que vem, mas enfim, e eu digo nesse canal, que você tem que poder ir a semear, muitas pessoas teimam comigo, e o César falou assim, os caras, é, aqui no Brasil, nós vamos quebrar, que o povo é, nós não, tem gente que pensa assim, eu não sou, eu sou próspero, nós somos próspero, amém? Sim. E eu quero contar, eu falo, é, porque no Brasil, o povo não tem condições, aí o César falou assim, você não tem condições financeiras, dá o seu tempo, foca a sua profissão, vai lá e, pega a sua profissão, e ser menos da pessoa, que você pode ajudar a pessoa, mediante a sua profissão, olha aí gente, é só querer semear, agora se ficar nesse mimimi, vai aí, fica, então, para esse ano novo, como eu disse para o nosso amigo, lá no começo das perguntas, mude a sua mentalidade, gente, mude a mentalidade, tenha a mentalidade, vencedora, de semear, é melhor dar do que receber, para com essa miserinha, tem gente miserável, eu conheço um cara, que ele se assou todinho, não dou cinco quilômetros, para ir, mas cinco a voltar, só para não pagar, meio, é um real, de tirar, sacar o dinheiro do caixa eletrônico, esse caixa de 24 horas, você paga a taxinha mínima ali, para sacar, ele pegou, e andou, 10 quilômetros, suou, para não pagar dois reais de taxa, ele pagou 25 na pomada, pensa no investimento, pensa no investimento, o Jornal está rindo ali, porque ele sabe que é verdade, investimento daqueles, rapazes que ele nem pomada, passou, ele deve ter ido na cozinha, pegou um polvilho, um parede de tempo, colocou assim um polvilho, sabe, só para não comprar pomada, monta aqui, não faz isso gente, não faz, beleza, não faz desse jeito, para com o negócio, para com solução negativa, ao invés de você teimar comigo, vim com solução negativa, tudo que eu falo, você fala que não dá certo, para, porque você não pensa assim, o que eu posso fazer, para botar isso em prática, na minha vida, pronto, mais ou menos assim, você vai no médico, e ele fala assim, você está com problema de garganta, você não pode tomar água gelada, e no seu serviço, só tem um bebedouro com água gelada, você fica sem tomar água, ou tomar água gelada, você tem que dar um jeito, certo, o que você faz, você tira um pouco de água, coloca no lugar, deixa esquentar, assim como faz comigo, não é isso, é assim gente, quando você ouvir um conselho, pense como você implementa ele na sua vida, para com solução negativa, pelo amor de Deus, até quando, para, então é ano novo, nova mentalidade, show de bola, senhoras e senhores, encerramos, e assim, encerramos mais um pergunte mecânico, então, e ao perito, mig, senhoras e senhores, família, nosso maior patrimônio, muito obrigado a todos, pela caminhada neste ano 2023, prepare, o ano 2024, será o melhor ano de nossas vidas, vamos profetizar, como diz o poeta, eu prefiro ser otimista, e estar errado, do que ser pessimista, e estar certo, então espere, espere o melhor, prepare-se para o pior, espere o melhor, prepare-se para o pior, esse é o segredo do sucesso, e Deus vai nos abençoar, que quem cuida da gente é Deus, não é presidente, público, partido, não, quem cuida da gente é Deus, mediante o senhor Jesus Cristo, portanto, muito obrigado a todos, e vamos agarrar na orelha, e aproveita aí, que eu falei para vocês, na descrição do vídeo, está ali, os vídeos menos vistos do canal, vai lá, dá a moral, assiste os vídeos menos vistos, para a gente, beleza, vocês viram eu colocando em cima aí, quando eu estava falando do César Hanau, eu coloquei o link do canal dele, vai lá, prestigie o canal dele, vamos se inscrever, vamos agarrar na orelha, ficar meio inscrito, lá no link, no canal do César Hanau, beleza, só se ver, César Hanau, ele aí, H-A-M-A-U-H-E-R, César Hanau, é tudo com H, beleza, show de bola, né, então, feliz Natal, feliz Ano Novo, show, Natal, especial de Natal, Ano Novo, é, tudo bem, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, como eu disse para vocês, a gente estava fazendo uma revolução aqui no canal, aqui na sala de peça, e olha aí, tudo etiquetado, tudo com nome, com aplicação, com endereço, olha aí, retentor, eu já falei para vocês, tudo original, certo? Então, olha aqui, só retentor, original, ou corteco, ou corteco, beleza, né, pastilhas ferodo, show de bola, corteco, original aqui, senhores, sensacional, então, tá aí, graças a Deus, acabou o estoque, nem repomos aqui, que vai chegar ano que vem agora, a gente vendeu tudo, show de bola, senhores, então, isso aí, tudo etiquetado, como eu disse, que ele estava organizando o sinto de peça, se ajudou com o que lá em cima? Tem coisa no chão ainda, tá vendo, olha a bagunça ali, tem coisa no chão aqui, tá vendo? Então, senhoras e senhores, chumbo de balanceamento, olha aí, certo? Então, senhoras e senhores, ano novo, organização total, olha o Gabriel ajudando nós aí, e aí, estabilDetica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho